O que é o Vinicius? Sem postar, sou muito vagabundo Cria vergonha cara, vai trabalhar Todo ano eu dou um sumiço desse né velho Ainda bem que finalmente a gente volta também né Não pode sumir de tudo e parado Mano eu fiquei 3 meses sem entrar aqui Davizão, os bichos tava tudo com fome Dei comida pra todo mundo aí já, tá tudo beleza E agora velho, vamos lá Episódio 267 não, nós estamos no episódio 268 Faça as honras aí Davizão Depois aí de 3 meses Bora lá atualizar Ae, boa moleque Falando nisso galera, estamos todos Em quarentena no Brasil né velho Devido esse novo coronavírus aí Então eu pensei assim velho, pessoal Meus inscritos estão todos em casa aí né, se tiver Inscrito ainda aí acompanhando, pessoal tá tudo Em casa entediado Davizão, eu falei o melhor momento Pra voltar agora, pra tirar o tédio das pessoas Vamos ver se a gente consegue aí né, animar um pouco Nessa crise, inclusive o que é que você tá fazendo Aqui fora rapaz, entra lá pra dentro Quarentena vai pra dentro da casa Não pode sair né velho Pô, povo nisso Tem que todo mundo ficar dentro de casa agora Mano, porque o colo Olha, o bicho tá lá fora ó Vem velho Olha lá, o bicho tá solto Inclusive da visão Temos que lavar a mão, já deixei aqui já Instalei uma pia aqui pra gente lavar a mão ó velho Tem aqui a piazinha, já tá tudo no jeito E tô até com o sabãozinho na mão aqui ó Lava a mão sua aí, eu já lavei a minha Lavei Que sabão velho é assim velho? É o sabãozinho velho Ae moleque, lava bem aí, lava entre os dedos Opa, pode deixar A palma da mão agora Opa, é meio difícil aqui, mas tá doido O dedão Lavar bonitinho aí ó O pé, o pé não Ué? Prontinho, missão Deixa eu ver se ficou bem lavada Dá uma olhadinha aqui ó Ai ficou bonitinha mano Mas galera, deixa de brincadeira aí Bora pro que interessa aqui Pro nosso episódio de hoje Pera aí velho Não é pra gravar episódio fora de casa não O que que você tá saindo aí, besta? Pô velho, mas isso aqui é casos extremamente necessários da visão Aí tem que sair de casa Porque quem vai pagar a conta de redstone aí da casa automática velho? Tá achando que vem barato, é? Tem razão né velho Beleza, eu vou correr o risco aqui contigo Bora Vem cá velho Inclusive galera, é o seguinte Pra quem lembra, no nosso último episódio A gente fez essa farmzinha aqui de mel Que é um novo mob agora aqui da... Na real o mel não é um novo mob Que produz o melzinho galera A gente fez lá em dezembro essa farm E velho, eu reparei aqui que ela tá rendendo muito da visão Eu quase não joguei nesse mapa Mas eu reparei que essa farm aqui Por fato dela tá próxima ao spawn Ela fica gerando mesmo se eu tiver lá na farm de pillage por exemplo Ela fica gerando sabe? Então tá rendendo muito velho E ela é pequenininha, é uma farm simples né? E olha o tanto de mel Tá doido Me ajuda aqui, bora transformar aqui em bloco de mel E beleza galera, já organizamos aqui E olha o tanto de bloco de mel que a gente conseguiu mano Quase 6 packs Porém, sobrou esse tanto de frasco aqui da visão Então a gente tem que fazer manualmente aqui ó Botar nos funis aqui tudo de novo ó Aqui nesse, tá faltando Esse aqui também Tem que distribuir mais ou menos certo né? Eu acho que o certo mesmo era fazer com um carrinho depois Ia ficar mais interessante Sim, tem razão né velho Eu acho que é o maior trabalhinho dessa farm Mas ela é muito eficiente Nossa, demais velho Isso aqui eu juro cedo Deve ter sido umas 4 horas isso aí Mas mano, tá muito da hora essa farm Porém, a gente tem que fazer muita coisa nela Por exemplo, automatizar essa entrega dos potes aí né? Tem que fazer a decoração dela também E da visão, o mapa velho Tá cheio dessas coisinhas Vamos relembrar aí o que a gente tem que fazer Já tem muito tempo que a gente não entra aqui Vamos anotar tudo no papelzinho As coisas que a gente tem que fazer velho E olha só mano Esse inferno aqui literalmente Um dos projetos mais desgramados da casa automática velho E tá faltando muita coisa ainda Que a gente vai ter que tirar toda essa areia agora Quebrar tudo que tem Pra poder ficar lisinho Igual ali em cima ó velho Ficar da bedroca até na bedroca Vai ficar doido demais da visão Tô doido pra ver isso A areia é um projeto desgramado né velho Que agora mais uma trabalheira doida Mano, pra quem não lembra galera Isso daqui velho era tudo lava Então a gente tampou tudo com areia Foram mais de 50 horas botando areia nessa desgrama aqui Tem um vídeo aí no canal pra quem quiser assistir E agora é tirar Não sei se eu vou tirar na pá da visão Eu não sei se eu vou tirar explodindo O que vocês acham galera? O que você acha Davi? Tirar na sorte Tirar na sorte Acho que eu vou tirar na pá agora na quarentena Eu tenho tempo pra caramba Olha a altura disso aqui velho Só de areia Era muita lava que tinha Vinicius parabéns aí Você conseguiu fazer esse negócio aqui Você é o cara Ok galera Tamo aqui nesse outro canto do mapa E aqui velho Pode parecer que esse projeto tá finalizado Mas não mano Eu quero fazer mais dois quadros aqui Um naquela ponta E o outro na outra Pra completar a redstone game completa né Porque aqui só tá eu da visão E o napoleon Então tá faltando muita gente aí ainda Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso Mas meu sonho é ter um quadrão gigante Davi Um retângulo assim com três quadros Ia ficar legal demais Você só pode dormir a noite Eu sou vagabundo Eu quero dormir qualquer hora Mano em creche podia ter esse daí Você ia dormir na hora que você quisesse É aí você escolher se você queria acordar de noite De dia ou de madrugada Imagina você dorme demais aí Aí você fica meio mal Sentindo meio lesado Aí ia ficar parecendo ser toda hora E galera tamo aqui agora no projeto fazenda Que até então não parece nada Parece só um mato velho Mas a ideia nossa aqui é fazer uma fazendona gigante Tudo que tem a ver com fazenda A gente vai trazer pra cá Tipo farm de galinha Farm de porco Talvez farm de peixe Não sei Tô decidindo se vai ser aqui ou na Atlântida Mas o que tiver a ver com coelho Esses bichos tudo aí A gente vai trazer pra cá Bicharada Por enquanto só tem aquela farm manualzinha ali de vaca E tem essa outra aqui Que é a farm de lã né A farmzinha até top essa daqui Mas ainda falta fazer o celeiro pra ela Mano eu acho que futuramente Isso aqui vai ficar muito bonito da visão É só a gente começar a fazer As primeiras decorações aí velho Eu tive umas ideias malucas aí Que eu vi na net Se ficar do jeito que eu tô pensando Vai ficar muito da hora mano E aí Vinicão Só tem que largar de ser preguiçoso aí velho Olha essas obras Aí galera Outro projeto que tá meio parado aqui E é um projeto que vocês gostam muito É o projeto Atlântida né A gente deixou todo bonitinho ali já A cúpula Já tá toda feitinha Porém tá faltando muita coisa aqui ainda Ó a gente já tem o farol aqui Funcionando já toda noite Ele liga Construir ali também ó A nossa farm de tartarugas Ali embaixo tá toda a farm de tartaruga E ali farma ovo Farma casco de tartaruga Farma um monte de coisa Porém da visão Eu tava com algumas ideias também De trazer outras farms pra cá Por exemplo aqui nessa ponta ó Fazer uma casinha do pescador E colocar a farmzinha de pesca aqui né velho Porque ela fica lá no meio da casa automática Lá bugando lá feiona Fazer pra cá Eu acho que fica legal Eu amo esse projeto aqui Inclusive tem outras farms também Pepino do mar Alga marinha Que eu nem fiz farm nenhum ainda Que a gente pode fazer tudo aqui né Aqui dentro da cúpula galera Por enquanto não tem nada né Só tá aqui a casa da Sandy aqui E a gente não fez nada A ideia aqui dentro da visão inicial Era fazer uma vila aquática né Pessoal da Atlântida e tal Pessoal perdido Civilização perdida Porém eu não sei se eu vou dar seguimento com isso aí não Vamos ver aí o que vai acontecer daí pra frente Deem dicas aí galera O que seria legal aqui dentro também E olha só galera Estamos aqui na árvore de cua Ávore mais conhecida aí do Brasil E que ainda não tem utilidade ainda né Por enquanto a gente tá guardando só uns villages bons aqui Que tem trocas boas Mas a ideia aqui Eu já cansei de falar isso É fazer um lugar Um santuário gigante aqui Com todos Todas as trocas né da visão Talvez Talvez Se eu fizer a Atlântida lá Fizer a cidadezinha Talvez eu guarde tipo Respiração Afinidade aquática Passos profundos Essas paradas E coloco lá Que vai ser o pessoal da Atlântida Eles vão vender as coisas de água Mas se não vai ficar tudo aqui mesmo velho Temos o nosso nether hub também Que tá bonitinho aqui velho essa parte Só que ainda falta muita coisa ainda da visão Tem muitos corredores aqui Por exemplo esse corredor vai pra Atlântida E vai pra farm de pillage Não tem nada a ver né Tá aqui como se fosse um nether Tem vários corredores aqui Que precisam arrumar velho E eu também tava pensando na visão Talvez eu reformaria tudo velho Mas ia ser um trabalheira da peste hein Esse outro lado aí A gente gosta de reforma Mete uma reformando aqui Vinicius Por exemplo aqui velho Um tanto de corredor que eu preciso reformar aqui Qualquer coisa já reformava tudo de uma vez né Nossa velho esse top Gostei hein Galera tô aqui na montanha caída Pra quem não lembra galera Isso aqui é uma montanha gigantesca Que a gente teve que quebrar aqui Porque eu fiz uma promessa muito boba Muito besta Que eu gosto Eu sou masoquista velho Sado masoquista Eu gosto Sofrei Gosto de sofrer E velho a gente tem que fazer alguma coisa aqui né da visão Tem que servir pra alguma coisa essa bobagem que eu fiz velho Com certeza né Vinicius Porém o que que eu vou fazer aqui Ninguém sabe né Nós tem que descobrir galera Conto com vocês aí Pra dar alguma ideia Que que a gente pode fazer nesse desgrama desse lugar aqui Ué eu tenho uma ideia velho Porque assim o lugar é grande Então por que que você não faz outra montanha Ai meu Deus Nem dá ideia pro pessoal isso não E olha só da visão o projeto que eu tô querendo reviver velho Esse aqui vai reviver das cinzas mano Que eu não faço a mínima ideia qual foi o último episódio que a gente mexeu nesse coliseu Eu só sei que é cheio de promessas aqui de ter um campeonato de todos os youtubers aí né que quiserem participar Vamos ver o que que vai acontecer da visão Será que a gente consegue Será que a gente consegue organizar tudo aqui pra poder receber o campeonato aí pelo menos antes das olimpíadas Opa claro velho Aqui dentro é só tiro porrada e bomba carai Mano eu não vou mostrar tudo galera Mas aqui basicamente tem duas salas dos gladiadores Que te dão armaduras aleatórias né A gente não pode lutar com as que a gente tá Então velho A gente vai O Davi entra em uma eu entro na outra E a gente sai com as armaduras todas loucas aí E combate Quem ganhar é o melhor Normal né Porém velho Ainda falta fazer um monte de coisa aqui Que é por exemplo Uma salinha ali em cima ó Por enquanto só tem um botãozinho aqui ó Que é a sala do César né Que que é pra poder fechar ali a portinha Pá fechou Que é pros gladiador Calma aí que eu vou abrir da visão Ó Bonito hein Tá funcionando ainda Tá bom tá bom E velho o que que tem que fazer da visão Fazer um lugar aqui mais bonito né Tipo colocar lava talvez em alguns cantos Água Lugar pra subir Lugar pra descer Pra ficar mais da hora né Porque do jeito que tá aqui tá muito liso E é isso eu acho que não falta muita coisa não Também falta organizar esse Essa competição aí né Que que vocês acham velho Você acha que vai ficar Vai ser legal Ah mano top hein Eu quero saber qual que é o prêmio dessa competição Pô gente Vamos pensar também nesse prêmio aí da visão E é isso galera Tem vários outros projetos aí Como vocês sabem Tem projeto pra todo lado Só que esses aqui é o que eu queria reviver aqui pra vocês Pra gente ir empolgando Tem inúmeros lugares pra poder fazer decoração E muitas farms ainda que ainda falta Por incrível que pareça ainda falta muita farm Eu tenho uma listinha aqui da visão Tem muita farm pra fazer Mas eu queria saber de vocês aí O que que vocês acham mano O que que a gente deve dar segmento aí Dessas coisas que eu mostrei pra vocês O que que vocês empolgaram mais aí Eu tô empolgado com tudo velho Gostei de ter passado por esses lugares Que deu pra reviver um pouco né da visão Sim Vinicius Poxa mano Empolguei demais Mas da visão agora que a gente já mostrou tudo Já tá tudo certinho Revivemos as coisas É o seguinte mano Bora fazer um projetinho aí Porque eu não quero que esse vídeo Seja só de tourzinho pelo mapa não velho Vamos fazer pelo menos um projeto aí Pra ficar legal Inclusive velho Eu tô precisando Pra começar esse projeto A gente vai precisar de esmeralda Deixa eu dar uma olhada aqui Se eu tenho esmeralda aqui Eu acho que não Porque se eu não me engano eu gastei tudo É realmente Não tem esmeralda velho Então bora buscar Qual que é a melhor maneira Fazer troca será Não não Vou fazer de um jeito diferente mano Bora ali buscar esmeralda E da visão é o seguinte velho Pra gente conseguir essas esmeraldas Eu acho que o jeito mais fácil É fazendo as rides ali Que a gente vai conseguir Inclusive são só 100 esmeraldas Que a gente vai precisar mano Então de boa Os bichos já tão vindo Vinicius Ó tá chegando a galera aí Então quer dizer que foi até bom A gente vir aqui Que nós já testamos né Se essa farmá tá funcionando Dá 1.15 Pelo jeito tá Pelo menos essa de pila de aqui né Cadê os caras com as banderolas aqui Eu quero o bandeirinha Cadê o bandeirinha E aí Malu cadê Esqueceu a bandeira E aí tá vindo um Tá vindo um bandeirudo Já veio ó Ó impedimento Bandeirinha já chegou aqui Vai toma Pronto moleque Já peguei aqui já o mal pressagem Agora é só ir pro outro ali da visão Me segue aí Me segue aí Boa moleque ó Começou a invasão Aqui é rapidinho demais Ficou uma farm bem próxima da outra Então suave Já peguei aqui Rapei já todas as esmeraldas Que tinha aqui dentro Que que eu vou fazer agora Cadê os bichos Acabou Parou Perdi o mal pressagem Perdi o tudo velho Da viseira Busquei umas paradas ali Pra gente arrumar isso aí velho Eu tava dando uma lida E parece que O modo como essas raids funcionam Mudou velho Não pode ficar tão distante As vilas mais não ó A gente tem uma vila aqui embaixo E eles nasciam ali em cima né Aí eu acho que pelo fato Da gente tá aqui nesse raio aqui E não ter lugar nenhum pra eles nascerem Aí eles não conseguiram nascer lá em cima também Então esse vagabundo aqui vai mudar de casa Vai morar lá em cima agora Vai virar Vai virar um passarinho Vamos fazer o ninho dele lá Bora velho Cadê o caminhão da mudança? Ó já trouxe um monte de coisa aqui da visão Bora lá ó Aqui Eu acho que eu peguei tudo que precisava velho Ó galera Eu vou fazer a casinha dele Aqui agora ó Pá Botou a cama É bem simplesinho velho Só botar a cama E vidrinho ao redor aqui Só pra ele não fugir É um ninho mesmo aqui né velho Casa de João de Barro Bonitinho Tô gostando da arquitetura da casa hein Bem moderna Muito top Então beleza velho Agora trazer ela aqui pra cima Não tem muito segredo não Já até separei as coisinhas Pra gente levar ó E vou levar com estilo Que eu acho até que é o jeito melhor de subir É usando nave né Nave espacial Opa esse daí eu quero ver viu Só que a gente tem que começar essa nave Daqui de baixo ó Davi Que é o lugar a altura que ele tá né Ok a casinha do pombo é aqui embaixo Então eu vou começar a fazer a máquina daqui ó O problema É que eu acho que eu não lembro muito bem Como é que faz ela mano É uma máquina que sobe né Que voa Então tem que ser um pistão pra cima E outro pra baixo Consegui botar pelo menos pra baixo aqui Boa boa Mano eu não sei se é assim não hein Será? Vamos na sorte Vamos na sorte Agora o que a gente tem que fazer Davi Pegar esse cara e jogar em cima dela aqui ó Pra ela levantar ele até lá em cima Vai fazer isso com... Como Vinicão? Já tem alguma ideia? Barco né Eu trouxe um barco aí Vamos ver se a gente consegue Tem que ser com cuidado Pra esse cara não fugir Ui ui Calma aí Calma aí Segura E olha só galera Arrumamos a bagunça que tava aqui Tá tudo certo já Agora é só pegar esse vagabundo E jogar aqui em cima da máquina Vamos lá Vamos ver se vai dar certo Colocando vidro em tudo aqui Pra ele não levar dano velho Vem pra cá rapaz Vou botar aqui Olha moleque Eu tô ficando profissional já De pegar esses bichos Agora é subir em cima da máquina Aquilo que eu não tô vendo Toda visão Pode ir pra frente? Pode, pode Calma aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar aqui debaixo o vidro Você vai cair certinho Boa menino Agora eu vou ajeitar ela aqui Que ele só precisa ficar aqui em cima Quebra logo esse monte de coisa Que tá ao redor E que se esse cara enganchar Nesse trem aí meu amigo E esse baúzinho aqui Vinicius Perigoso hein Eu acho que esse baú aqui Não vai atrapalhar não Que não vai colar no slime Faz o seguinte Desce lá E você vai apertar lá Tira aquele slime lá Que é o buto Vixe Então se prepara hein 1, 2, 3 e lançar Lá vai Boa moleque Inclusive galera A gente até colocou uma fornalha lá em cima Ó Vai te esmagar da visão Te travou a máquina Beleza Subiu aqui Deu certo Nossa ele tá muito prestes a morrer Vixe Olha isso Eu vou tirar esse bloco de baixo dele Pra ele não sufocar na parede aqui né Beleza Será que eu posso caminhar com ele aqui agora? Tô indo da visão Vem Vinicius aí meu coração Beleza Agora tem que jogar ele ali dentro mano Como é que joga esse cara lá sem ele morrer? Ou faz o seguinte Já fecha aqui as laterais Pra não ter perigo dele cair pro lado errado Ah tá boa Mano agora é quebrar isso aqui da visão Boa Já caiu o devoninho Olha só moleque Agora é só quebrar tudo aqui E fechar esse ninho dele aqui velho Galera É o seguinte O último passo agora É passar uma noite E aí a vila já vai começar a funcionar ó Carinha já tá dormindo Valeu Zé Curubu Tem que botar um apelido nele agora Que ele é passarinho Da visão bora dormir também E aí a gente já faz o teste da farm velho Beleza Desgraça Tá galera vamos lá pegar o mal pressagem de novo hein Beleza mano os bichos até morrendo aqui já velho Ai Mata tudo uma vez Boa Deixa eu ver qual o mal pressagem que eu peguei Ó eu já peguei o 5 Caraca eu nem vi que tinha tanto bandeirinha ali não Nossa falta demais Fazer já o teste no máximo né Vamos lá ó Primeiro Já começou a invasão galera A gente colocou aquela vila naquela altura Porque se ela fosse mais alta A gente não ia conseguir ativar aqui a invasão Aí ficou na altura boa né Nem muito longe nem muito perto Vamos ver se vai dar certo agora É agora Deu certo velho Porque dá pra ouvir na hora que faz o Aí já era Mata 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 Os bichos tá pulando Você tá pulando aí para acertar aquela espada velho Os bichos tá esperto mano é evolução Daviizão vai lá você velho Mata esses bichos aí Vou ficar aqui só suntando Vou ficar só suntando Vou pegar aqui antes de cair no chão Sai daqui Se pô Mil milhão de anos depois Vitória Asas bestas Nossa Muito bom velho Eu tenho certeza que não E maravilha galera Tá funcionando de novo Tudo certinho Só mudando ele ali de lugar Então quem tem essa farm É só fazer essa alteraçãozinha aí E Daviizão Vamos lá velho Eu acho que a gente vai conseguir aqui já o 100 hein E olha só galera Em duas raids aqui De nível 5 né A gente conseguiu aqui já mais do que 100 esmeralda Que a gente precisava E agora a gente já dá pra ir pro projeto de hoje Daviizão Sim bora lá Muta no barquinho E me segue moleque E galera já chegamos aqui Onde a gente vai fazer o nosso projeto velho É aqui do lado ó Tava ali na farm de pillar Veio pra esse outro lado aqui Onde tem a farm de presentes Pra quem não conhece Já já vocês vão entender E a gente vai fazer Trabalhar por aqui Inclusive eu acho que eu não mostrei pra vocês galera Mas agora ó Na 1.15 Tá tendo esses Iron Golems aqui Machucados né Quanto mais ele leva dano Mais ele vai ficando machucado né Davi Né Tadinho E dá pra recuperar Nesse cano Iron assim nele Olha esse bonitão aqui Tá todo zero Inclusive eu vou até testar aqui ó Eu tenho um Iron aqui Vamos ver quantos áreas esse cara come Pra poder ficar no G de novo Vamos lá ó Tô com 63 Olha lá Opa Remendou um pouco Ué 2 Iron só já foi? E esse também come infinito né Ah não Não come infinito não ó Vamos ver se esse aqui tá precisando Então 3 você chegou ao full né Pois é Até que é de boa né Esse aqui precisava de uma Uma reforminha Interessante isso aqui velho Porque antes eu acho que não tinha como Curar eles né Davizão Não né velho Será que poção de cura curava? Eu não lembro Boa pergunta também não sei Olha esses aqui ó Esse aqui é bom que esse aqui é dentro da água Vai ficar enferrujado também Vai entrar nessa sacadura aí a água Pronto reformei os bichos em tudo velho Ah galera inclusive eu fiz uma alteraçãozinha básica aqui nessa farm Porque ela não tava funcionando mais nessa nova versão velho Eu tive que adicionar essas camas aqui pra eles dormirem ó Porque só essas aqui de cima não tava dando certo não Davi Eu acho que eles precisavam dormir pra começar a procriar essa Tá certo né velho Os cara não consegue nem dormir aqui Como que vai trabalhar durante o dia? Na real Davizão eles precisavam da cama pra poder fazer os fios Então galera o negócio aqui vai ser o seguinte mano A gente tá aqui na nossa farm de presentes Aqui a gente tá cheio de clérigo Os clérigos eles dão presentes pra gente Quando a gente tá com o herói da vila Tá vendo? Já tão até jogando pra mim aqui Eles dão redstone e lápis lazuli ó Tá chegando aqui no inventário Chegou já no barrilzinho aqui E é muito presente galera olha isso mano Essa farm aqui é um roubo Muito roubada Muito da hora mesmo E eu queria fazer uma alteraçãozinha aqui Davizão Eu queria adicionar os pedreiros velho Os pedreiros eles vão dar um item especial pra gente Que não é mistério né Uma cantada velho Já sei Não é isso que eles vão fazer Exatamente Davizão O pedreiro vai dar uma cantada velho O pedreiro vai dar uma cantada Bora botar pedreiro nessa parada A ideia aqui galera É subir um nível aqui E colocar mais pedreiros aqui em cima Davizão Só que a gente vai ter que tomar muito cuidado Porque se a gente quebrar um bloquinho desse aqui Isso aqui explode velho Porque tá cheio de bicho aqui né Então já sabe né Vamos com cuidado aí Nós vamos reformar isso aqui velho E por onde você quer começar Vinicão? Mano a gente tem que ter cuidado Davizão Eu vou começar aqui de cima Tirando o teto deles aqui ó Mano o esquema aqui vai ser travar eles aqui ó Vou travar eles aqui embaixo primeiro Porque se a gente quebrar esse bloco aqui de cima Eles me doem daí velho Travou aqui Davizão Agora a gente pode até tirar esses aqui se quiser ó E o medo Nossa Vinicius meu coração Agora a gente pode tirar esse aqui de baixo também hein Galera se tiver dando uns travada de FPS aí velho Aqui tem mais de 300 bichos aqui por perto então Agora é o seguinte ó Que que eu vou fazer galera Vou colocar um funil lá no fundo E vou fazer uma carreira de funil aqui em cima ó Os dois lados Davizão se você puder me ajudar aí ó Coloca pra mim aí nas laterais que eu vou puxar aqui na frente também Beleza galera já fiz o que a parte de cima Agora a gente vai trabalhar onde eles vão ficar né velho Eu acho que aqui já pode tirar ó Davi Acho que eles não vão conseguir fugir aqui agora não Beleza beleza Eu substituí essa parte de baixo aqui por laje mano Porque se não vai que eles conseguiam subir aqui no funil E passava pelo alçapão aí dava errado né Perigoso Laje é melhor que fica mais altinho Davizão Tô todo tempo na quarentena aqui em casa Socar dentro de casa aqui velho Hoje o cara do correio chegou pra entregar a encomenda ali Beleza né Recebi a encomenda e tal Aí ele foi e saiu falei assim Era tipo 3 horas da tarde Falei assim ó Boa noite Boa noite Mano eu fiquei com uma vergonha velho Caramba eu não sabia onde enfiava a cara Eu falei desculpa aí velho Boa tarde quer dizer Que mico velho Pô velho Acontece pô Já não vi a luz do dia Mano do céu Galera eu tô fazendo a mesma coisa ali de baixo ó Mais um andazinho aqui em cima Já botei o tapetinho aqui Pra não pisar ali no funil gelado né Agora aqui em cima eu vou colocar alçapão mesmo Porque pra eles conseguirem me ver melhor lá em baixo ó Tá vendo Não vai deixar eles passarem E eles vão conseguir ver melhor ali em baixo E olha só mano Tá ficando bom o negócio aqui hein velho Dois pavimentos já Só falta uma última coisinha aqui da visão A gente vai interligar esses funis que vem de cima Com os de baixo Que é pra mandar os itens tudo pra aquele baúzinho ali Do centro né E pá Show moleque Já tá interligado Pode fechar aqui O murinho Passou o cimento e já era Fechou Olha velho Ficou faltando só os farol aqui de cima Davi Você lembra que nós falava que essa máquina parecia um trator Agora é o trator de dois andares Deixa eu ver se ficou turbinado o trator Ó o tratorzão Agora ficou turbinado hein velho Dois farolzão na frente Tá velho bora Simbora pro que interessa aqui agora Que é transformar os villages Galera a gente vai transformar esses nossos villages aqui Eles não tem profissão aqui no caso A gente vai transformar tudo em pedreiro velho E o pedreiro é o que Davi Zão? É o que? É o que que transforma ele em pedreiro? Vamo ver se você lembra Mano do céu é aquele Não mano do céu não É cortador de pedras moleque Então a gente vai tirar esses negócios de alquimia aqui De poções Alquimia E agora a gente vai guardar eles aqui E usar só o cortador de pedra velho Tá deixa eu ver como é que faz aqui Davi Zão A gente bota um cortador de pedra e chama um village Vai lá Village chegou E beleza Cadê? Ae rapaz virou o pedreiro galera O pedreiro aqui ó Ele tem essas duas trocas no início Que é bola de argila por um esmeralda Ou um esmeralda por dez tijolos né No caso Davi Zão O esquema a gente precisa travar eles né A gente precisa fazer alguma troca pra travar eles E o que compensa mais aqui pra travar eles É usar aqui um esmeralda por dez tijolos né Por isso que a gente vai precisar de cem esmeraldas Que é pra poder transformar cem desses carinhas aqui ó Vou mandar ele lá Vou mandar ele lá pra farm já Já chega o outro Vou ter que tirar esse aqui Colocar outro pra ele poder resetar E a gente faz a mesma coisa Que a gente vai conseguir travar a profissão dele né Quando você faz uma troca você trava a profissão E não precisa mais da mesa de trabalho aqui dele Pra ele ficar travadinho Tá bora fazer um teste com esses três aqui já mano Bora ver se pelo menos eles estão chegando lá né Não consigo ver A gente tá chegando um aqui Davi Zão Chegou chegou Tá vindo outro também Olha lá já tem dois ali moleque Você tá com o herói da vila ainda? Ah não o meu já acabou Eu tenho eu tenho Tem? Encosta lá véi Vê se ele vai te mandar a argila Calma aí deixa eu ajeitar pra você aqui Tire esse negócio aqui E coloca uma laje ali Você tem uma laje? Não tenho não Vinicão Meu Deus do céu Eu não quero perder eles entregando a argila pra você Tem que ser rápido Bora fica aí Bora ver se ele vai te entregar a argila Olha eles me viram hein E aí gente Cadê meu presentinho pô Eu sou o herói da V Olá Olá eu vi ele entregando a visão Só que o funil chupou Olha lá entregou de novo Aí entregou de novo E os blocos né véi Isso que é o mais legal Mano eles entregam o bloco de argila velho Com o bloco de argila galera A gente pode transformar elas em terracota queimada se a gente quiser né Ou então a gente pode vir aqui e transformar em bolinhas ó Com as bolinhas fazer o Um pote de argila Na real a bolinha serve um monte de coisa né Aí dá pra fazer o tijolo O tijolo dá pra fazer o vaso Um monte de paradinha da hora Vou até voltar ali mano Porque três é pouco né Vamos botar um monte de pedreira ali Mano manda um monte aqui Vinic com essas argilas aí Eu acho que vou fazer uns pratos artesanais Vender na praça hein Tô louco Fazer o fio de barro Mano isso aqui velho Vocês já viram né galera Não é novidade pra vocês Que eu já mostrei isso aqui no canal Isso aqui demora demais velho Nem sei quantas horas que eu devo ficar aqui Pra transformar todos esses carinhas aqui E é bem chatinho também Porque a gente tem que ficar quebrando e colocando aqui E olha só galera Terminamos aqui de transformar todos os villages aqui Todos os 110 villages Agora tem profissão né Foram formados aí no Instituto Nacional Brasileiro Estamos com 110 profissionais novos na área aí Da construção né E sobrou só esse pedreiro aqui Esse pedreiro aqui eu não vou querer não Esse vagabundo aqui Não sabe fazer nenhum banheiro Não faltou eu me formar aqui velho Você não sabe fazer nenhum banheiro velho Não quero você não Tô brincando eu quero sim Não velho Sou ninja Não me contrata aí mesmo Você tá perdendo um profissional só Profissa Profissa Tô formado também em fuga E olha só como ficou Davizão Nossa farm de presentes aqui Agora tá com dois andares Ficou da hora pra caramba mano Porque as cores são diferentes né Então ficou muito, muito massa velho Inclusive ó galera Eu já tô aqui com o herói da vila Já fui lá Fiz uma raid E se eu encostar aqui Eu já devo começar a ganhar presente Davizão Bora ver? Então vai lá mano Olha o tanto que eles estão jogando Davi Meu santo Cris Esses aqui debaixo nem tem graça mais já Tô cansado de ver eles Eu quero aqueles ali de cima Bora manda pra mim presente Cara que bizarro isso É muita coisa mano Só chegando aqui mano Inclusive eu tô com um monte de tijolo na mão aqui Segura pra mim aí tijolinho Vou montar uma casa aqui viu E galera é o seguinte Tem um segredo muito certinho nessa farm aqui mano Os village eles tem que ficar te vendo ó Esses aqui tão me vendo aqui Aqueles lá de cima tão me vendo também Se a gente clicar aqui ó F3 mais B A gente consegue ver Essa linhazinha azul É a altura do olhar deles sabe Então ela não pode estar tampada por nada Senão eles não conseguem te ver Então por isso que eu coloquei Aquela alçapão fininha ali em cima Que pega na testa deles Mas não atrapalha a visão né Eu acho da visão Que não daria pra fazer mais um andar Aqui nessa farm não hein Ah verdade né Tem razão Bem que seria da hora Mais um andar aqui Talvez de açougueiros De alguma outra coisa Mas o próximo eu acho que Já não conseguiria me ver né Olha só mano Já tem quase um pack de argila Tipo um minuto que eu tô aqui velho Caraca Só que tem um segredo da visão A gente tem que dormir velho Porque de noite eles não dão um presente Esses vagabundos não gostam Não acham lugar nenhum Pra comprar o presente de noite E galera é o seguinte A gente ficou aqui por mais ou menos uma hora E já dá pra saber direitinho Quanto que essa farm gera Ô Davizão sai daí mano Já acabou a hora já Sai, 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 sai Pô véi é gostoso hein É um presentinho ali De vez em quando me sinto especial Mano inclusive Davi Depois a gente vai ter que fazer Um separador aqui pra essa farm Porque não cabe mano Que tinha aqui no baú Não coube Eu tive que separar nesse daqui E olha o tanto que dá em uma hora mano Inclusive a argila é o que mais gera ó Dá 18 packs aqui Tem mais um pack aqui dentro Então essa farm deve gerar mais ou menos De 19 a 20 packs por hora Com 110 ali em cima Tem 110 profissionais ali Do ramo da construção Então Por isso que gera tanto Aqui embaixo tem 177 Eu acho mais 175 Que é misturado né Por isso que dá um pouquinho menos de Por exemplo redstone Do que menos que argila Mas é porque você tem 50% de chance De entregar qualquer um dos dois Mas é isso galera Nosso próximo passo aqui agora É usar essa argila aí Fazer uma cerâmica Tipo uma fábrica de blocos Davi vai ficar muito legal Mas isso galera Vai ficar com o próximo episódio Eu espero de coração aí Que vocês tenham gostado Mano por favor velho Se você curtiu Deixa o gostei Se bem que eu vacilei esses dias né Davi Fiquei sem postar vídeo por um monte de tempo Talvez eu não mereça Vacilão Mas agora eu prometo Que toda semana vai ter certinho Talvez até dois por semana Vamos tentar aí E é isso aí galera Se inscrevam no canal Para não perder mais episódios Deixem um comentário E passem no canal do mano Davi Que já voltou o Craft Games lá também hein Então é isso Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau